Você tá preocupado com a saúde dos oceanos? O que você tá fazendo pra diminuir o plástico no ambiente? Hoje vou mostrar pra você que o plástico, além de poluir os oceanos, é mais perigoso na sua vida do que você pensa. É melhor você repensar muita coisa, hein? Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. Umas semanas atrás eu fui pra Santos, uma cidade do litoral de São Paulo. E lá eu participei de um evento chamado Santos Lixo Zero. Eu mostrei tudo nos stories do meu Instagram, arroba gelo na bagagem. Aproveita pra me seguir e acompanhar minha rotina toda por lá. Nesse evento, pesquisadores, políticos e a população mostraram o que estão fazendo pra reduzir o lixo a favor dos oceanos. Nesse evento, eu aprendi uma palavra nova, que é preciclar. Ouviu certo? É preciclar, não reciclar. Essa eu já conhecia. Muito bem, Pursilau, e você? O preciclar acontece muito antes do reciclar. É quando você tem consciência do que é ou não sustentável. E compra produtos que vão poluir menos, principalmente em questão de embalagem. Como eu, que fui outro dia numa loja de produtos naturais, porque agora eu sou fitness. Enquanto eu fui olhando as coisas na loja, eu vi a vendedora atendendo uma outra moça. E vi que ela embalou tudo em saquinhos separados. E colocou tudo dentro de uma sacola de plástico. Eu perguntei se eu podia usar os meus próprios potes. E ela disse que não, porque mudaria o peso da balança. Aí eu expliquei que era só zerar a balança. E ela disse que não dava. Faltou pouco pra eu mostrar pra ela como a balança funcionava. É, porque depois de muitos anos pesando esponja, estrela do mar e pepina do mar, eu sei usar uma balança, né? Mas aí eu virei as costas, fui embora e não voltei. Então, gente, não é ser assim, nem é coxato. É ser consciente que esses plásticos matam animais gigantes como as baleias. E matam animais minúsculos quando viram microplástico. Mas isso eu já falei tudo nesse vídeo aqui, ó, no card. E se a gente conseguir diminuir o consumo de plástico nas pequenas ações, vai fazer muita diferença. E a gente tem que fazer isso sim, porque o plástico está em tudo. Nos celulares, nas roupas, nas embalagens de alimentos, nos potes de cosméticos, nas seringas, nas embalagens de remédio, nos enfeites, no glitter. É tudo. Mas o risco de asfixia dos bichos não é o único problema. O perigo é que esses plásticos contêm uma substância chamada bisfenol A ou bisfenol S. Você já viu em alguma embalagem escrito livre de BPA? Ou então um triângulo com um número dentro? Esse número indica o tipo de plástico está sendo usado para fazer aquele material. De acordo com o número, o plástico é mais ou menos perigoso. Mas dá uma olhada na sua garrafinha de água, no seu copo de plástico. Ó, no meu aqui, por exemplo, está escrito BPA free e o triângulo com o número 5, que é de polipropileno. E por que que eles colocaram esses avisos? Porque essas substâncias são tóxicas. E quando descobriram essa toxicidade delas, fizeram leis para proibir. E hoje em dia existem outras substâncias tão ou mais tóxicas. Mas ainda não são conhecidas e é por isso que elas são liberadas. O plástico grande ou minúsculo, ele cai na água e libera o bisfenol. E intoxica muitos animais. Sabe como? Tomando lugar de outra substância do corpo do animal. O hormônio. E hormônio são substâncias que o corpo libera para controlar alguma glândula e exercer alguma função. Como por exemplo, os hormônios do crescimento e os hormônios sexuais. É por isso que ocorre a redução da população de golfinhos e baleias. Prejudica o desenvolvimento de ovos de aves. E causa deformidades sexuais em répteis e peixes. E sabe quem mais tem hormônio no corpo? Pois é, você não vai acreditar. Eu e você. Se você não sabia, você vai aprender nas aulas de ciências. Ou aqui no canal. Então já se inscreve, que aqui no canal eu ensino tudo. No corpo humano já se sabe que essas substâncias tem a capacidade de se fixar na gordura do corpo, no sangue e nos fluidos corporais. Como por exemplo, suor, saliva. Isso pode causar doenças cardíacas, cânceres, endometriose, déficit de atenção, problemas neurológicos, baixo QI, puberdade precoce, abortos, acne, obesidade, aumento das glândulas mamárias masculinas, infertilidade e aumento da TPM. Tá bom pra você? E como a gente ingere essas substâncias? Quando são microplásticos, é bem mais difícil saber. Mas é bem mais fácil ingerir. Porque hoje em dia, microplásticos a gente encontra no ar, na água que bebemos e até na cerveja. Mas a gente também pode ingerir das embalagens ou do plástico filme. Quando a gente coloca uma vasilha plástica no microondas, a gente tá ajudando a transferir bisfenol muito mais rápido pra comida. Cuidado com esses tapauers aí, hein? Acontece a mesma coisa quando a gente lava a vasilha com detergente ou coloca na máquina de lavar. Porque o detergente vai corroendo o plástico e fica mais fácil de liberar o bisfenol. E a máquina de lavar esquenta a água pra poder lavar a vasilha. Congelar comida em pote de plástico? Mas nem pensar! E nunca vá beber a água de uma garrafa de plástico que ficou num carro e esquentou. Mas como essa é clássica, eu sei que você já bebeu, hein? Sabe aquele gostinho ruim de plástico que fica? É o bisfenol. Pra você ter uma ideia do quanto a gente já tá contaminado com o plástico, o BPA já foi encontrado no sangue de recém-nascidos. Porque as mamadeiras hoje em dia são todas, mas todas, sem exceção, são todas de plástico. Também encontraram essa substância no sangue de cordão umbilical. O que quer dizer que o bichinho nem nasceu, mas já tá intoxicado através da mãe. Mas fiquem calmos, tem solução, fiquem tranquilos. Mas não muito. Porque dá pra reduzir sim o bisfenol no corpo. É só comer bastante brócolis, couve-flor, repolho. Que eles ajudam a quebrar os hormônios que estão em excesso. Tá comendo legumezinho direitinho? Senão não vai ganhar sobremesa, hein? Vai ver que é por isso que os coreanos vivem tanto. Porque eles comem muito kimchi, que é repolho fermentado. Eu já comi, tentei comer, mas... Tem gente que adora. Também é bom comer muita fibra natural, como arroz integral, chia, quinoa, aveia, e frutas e legumes. Pois eles ajudam a impedir que o bisfenol seja absorvido pelo corpo. Ajudando a eliminar rápido... Mais cocôzinho. Por isso, é preciso preciclar antes de reciclar. Pois o plástico com bisfenol, à medida que vai sendo usado, vai se desgastando e liberando substâncias aos poucos. Contaminando lençóis freáticos, solo, atmosfera e alimentos. Agora que você sabe que o plástico pode te afetar diretamente, você pode deixar de comprar aquele salgadinho no saco laminado. Porque nem reciclado ele pode ser. Você também pode carregar a sua garrafinha, de preferência de alumínio ou vidro. Enfim, são tantas coisas que você pode fazer. Quando você vai começar a diminuir o plástico na sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e também me inspirar com as atitudes de vocês. Continuem curiosos e precicláveis e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, é tão veigo. Tchau.